As nossas mãos se abrem Mesmo na luta e na dor E trazem pão e vinho Para esperar o Senhor Deus ama os pobres E se fez pobre também Desceu a terra E fez pousada em Belém As nossas mãos se elevam Para num gesto de amor Retribuir a vida Que vem das mãos do Senhor Deus ama os pobres E se fez pobre também Desceu a terra E fez pousada em Belém As nossas mãos se encontram Na mais fraterna união Façamos deste mundo A grande casa do pão Deus ama os pobres E se fez pobre também Desceu a terra E fez pousada em Belém As nossas mãos sofridas Nem sempre tenho que dar Mas vale a própria vida Mas vale a própria vida De quem prossegue a lutar Deus ama os pobres E se fez pobre também Desceu a terra E fez pousada em Belém E fez pousada em Belém E se fez pobre também